Gente, essa intro aqui, ela já tá sendo gravada em 2023, o vlog que vocês vão ver é de novembro, não, não é de novembro não, é de dezembro, de dezembro de 2022, entendeu, e é sobre isso, é um vlog aleatório, não me expliquem, ele é muito aleatório e é sobre isso, entendeu, não sei como é que vai ser a thumb desse vídeo, porque é muita coisa misturada em um vídeo só, não vou saber o que é que eu vou botar, mas enfim, fiquem com o vídeo, deixem um like, inscrevam no canal, adivinem as notificações, me sigam nas redes sociais, e é sobre isso, gente, eu tô feio, mas é sobre isso, fiquem com o vídeo, gente, eu estou com vergonha de gravar de cima, porque o povo fica olhando, mas é sobre isso, e a Maria Clara fica com vergonha de mim, ela fica treinando a minha cara, sendo que ela que me incentiva a gravar isso aqui, aí ela fica falando que eu tô fazendo vergonha, o povo fica olhando assim pra minha cara de lixo, assim, tipo, que merda, eu esqueci o que a gente tá fazendo, e é isso, vamos comprar os ingressos, mas é que eu não fiquei se comandando, porque ela tem vergonha de mim, eu não lembro mais como é que eu gravo, não sei se eu gravo assim, como é que eu gravo, não é que eu gravo, nunca gravo assim, é assim que eu gravo? nunca gravo, enfim, eu não lembro, não é porque a comida ficou melhor, a qualidade que minha tia, a comida fazia assim, entendeu, enfim, estão falando de mim, que eu tô gravando, e é isso, vamos comprar os ingressinhos, vamos assistir algum filmezinho bom, e é isso, gente, eu tô conversando, mas eu queria gravar direito pra vocês, porque faz tanto tempo, eu só tô gravando, os vídeos não entregam, eu só tô gravando pra deixar registrados os momentos, entendeu, porque eu tava um dia desde a casa do meu avô com ela, assistindo uns vídeos antigos, e é muito bonzinho, porque a pessoa vê, tipo, o que a pessoa mudou, o que a pessoa piorou, e momentos bons, que nem foram tão bons, mas estão lá, entendeu, e é isso, aí eu tô esperando a moça terminar de comprar com o negócio, pra nós ir, e é isso. gente, estamos entrando, nós estamos chegando 30 minutos atrasados, mas não estamos, é a 12h13, dá aí, viu, procura, enfim, estamos entrando, estamos entrando, 12h13, 12h13, Lula, faz o rei, o mar é seu mar, antes de você nascer, e depois que você morre, gente, depois João Vida, o filme acabou, eu pensei que nunca mais ia acabar, não tem mais ninguém, e são literalmente 5h, quase 6h da noite, e ela querendo que eu vá numa loja com ela, sobre isso, mas, muito bom, se vocês me assistam, sobre isso, porque eu tô olhando, galera, quando eu tô gravando, mas eu não tô vendo, e é sobre isso, eu tô esperando essa mina, pra ver como ela vai embora, e é isso, o safadão tá aqui atrás de mim, ó, eu já cheguei aqui na loja, e mãe, a gente sempre inventa de comprar roupa, ó, ela sempre inventa de comprar roupa, eu tenho que começar a entrega da roupa, em cima da hora, falta uma hora pra loja fechar, e mãe me traga pra loja de comprar roupa, 30 minutos, 30 minutos, uma eternidade depois, yeah, oh yeah, gente, depois de 3 dias eu apareci aqui, ontem, eu nem finalizei o vlog, né, não falei, eu tô gravando debaixo, porque eu tenho vergonha, mas, ontem, quando eu cheguei do shopping, eu não gravei mais, né, enfim, aí hoje nós veio jantar, que é a nossa área da, olha o que é da senhora? empiada de mãe, e é sobre isso, aí nós veio comer um negócio aqui, e é isso, né, amassei minha roupa, ó, e é isso, eu tenho vergonha, a mesa tá gigante, porque não é essa noite que tá aqui mesmo, várias outras pessoas, e eu tenho vergonha, né, todo rolezinho é isso, essa safadeza, eu nem gravei, mas tô comendo agora, e é isso, e é isso, eu fui gravando debaixo de uma vergonha, e é um pouco mais legal, mas que é o jantar, que é o jantar, que é o jantar, pera, 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 o tanto, coisa que não é, duas mãos, é pra comer, pera, O que? O que? É bom É bom Experimente, Daniel não gostava também não Eu não gostava não Ele come, ela empurra Que delícia Tá passando mal Agora eu vou pegar o meu agora Você quer me confirmar? Essa vez vai subir É, meu Toma minha dor Tô engraçado como você não conhecesse Daniele Senhora Senhora Tu falou nada não Eu falei bem baixo Mas não foi falando isso não Tão se comendo galera, enfim Foi você que falou pra sua mãe Eu tô com buchinho Coisa gostosa, deliciosa Galera para de zoar Ai eu quero tudo ver Gente Gente é cada vergonha que a pessoa tá passando Sei não Mulher casada Não se fala essas baboseiras Aquela que desmancha Aquela que desmancha Aquela que desmancha É macaxeira cocida desmancha Ai ai Olha Estamos indo embora O povo calabou Vamos gravar o nosso aqui Estamos indo embora já Feliz da vida Ah é aqui que é bom, chique Eu achei chique, chique, chique Gente Você vai me apaixonar? Porque a completança é da minha irmã Com as amigas Mas eu vim porque eu sou intruso É porque eu tava sozinho em casa, largado E aí É por isso que eu vim Mas eu nem ia vir não Porque a completança são belas né É tipo a completança são das meninas e Rafael Mas enfim É tudo porque deu errado Mas é sobre isso a vida Fiquei largado Ninguém Todo mundo faz amigo todo Elas fazem amigo Havaianas Eu acho moderno Moderno E sim gente Acabou que já acabou Ó O restaurante é mó bonitinho Galera Tá chegando aqui no restaurante Tá todo mundo aqui ó Ela tá na fé aqui E antes de me dar ela vai entrar Ela vai cantar os parabéns dela Vai dar certo E vai ganhar o seu bolo E vai ganhar o seu bolo Você vai ganhar o seu bolo Era mesmo a gente passar na bolo E recomprar no bolinho pra ela É É Tem sete meses na nossa frente pra entrar Sete meses Tem sete meses pra entrar na nossa frente Mas vai dar certo Eu achei outro restaurante Já pode escutar Mas gente É sobre isso Não dá pra falar com o texto Que eu sou E tem monedação Não pode pegar som Não tô 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 Eu não gravei pra vocês Mas Enfim Cheguei em casa E capotei Olha Eu tinha um filme Que eu tava assistindo E capotei Meu cabelo tá horrível Eu tô feio Enfim Eu já vejo esse vlog Pra passar Porque Isso vai ficar muito grande Mas é sobre isso Eu devia no sofá aqui na sala tudo quebrado sobre isso alguns momentos depois é mas eu tô aqui e na casa da minha avó que o nosso avô vai ser aqui um dos anotais que vai ser três grandes são na casa da minha mãe na minha casa da minha avó na casa da minha irmã porque a família é uma ideia vai fazer lá também aí vai e aí nós resolvendo agora sobre a casa da minha avó ver se é que vai ter mais 40 pessoas e é sobre isso eu estou aqui nós vamos no mercado agora é só um domingo à noite o mercado fechou e nós tínhamos em nove sete horas sete e dez galera continuamos aqui foi na feira de natal vai ficar muito feliz eu tô feio tô com o chapéu de propaganda foi de um press kit que eu recebi sabe do pé de aí que é um negócio que tem que receber comida toda semana de graça e não sabia o cara para deixar tudo ali aí eu tô falando ligando também não é de claro ela acreditando sempre que ela vive na minha casa e ela sabe que eu não tenho porque se ela soube pequenininha eu tô feliz de ver comida de graça do pai aí vai e aí e aí Quando eu fui arrumar as coisas eu não vi não Ridicou ele E se eu caísse com a cara no chão, o que ia acontecer? Nada, não? Que ninguém ia se encontrar, vamos Ai, que fofinha Não sei o que aconteceu, é conteúdo pro vlog, eu fiz isso tudo armado Olha o macadão Aqui é a analina, analina Ah, isso aqui, que dá os copos Esse aqui é o que? Vermelho é? Pra enrolar o bolo, o coisinho, pra ficar bem natal Vamos achar os... Aqui tem a analina Lá em casa não tem, né? Tem não Tem certeza? Absoluto É natal, aí ó, nós podemos botar as vermelhinhas E as forminhas? Verdinha, as forminhas, vermelhinhas Não, as forminhas não usam aquelas pelinhas Não, é 90 centavos um negocinho de forminha verde, fica bonitinho Ou compra a anilina pra botar a anilina e passa o branco Tipo, pinta, faz o brigadeiro de uma cor tipo de vermelho E passa o branquinho, que é esse pessoal aparecendo um pouquinho do outro por fora Eu sei que a gente tem que aproveitar o outro E é sobre a gente acabou, ó Estamos muito felizes embora Por valer pra gente E nosso carrinho virou pra ter Essa música vai tirar nenhuma adaptação que eu não tenho Ah, bem pouca coisa Isso tudo é só pro Natal Resumindo a mesa, né? Já que é pessoal da Bahia Mas é um pouco, não foi É literalmente essa filha pro nosso Natal É sobre isso, ó O evento humano O que é sobre isso, velho? Hoje o time de namoro Vê se você pega a minha pele Um banho Estou eu aqui, já Com o meu pratinho infantil Do Red Rock De guitarrinha Ela é tão fofinha, ó E é sobre isso, ó Eu vou comer estrago novo Com coca A coca está ali em cima Ai Lilica, ela sempre perde comida Meu Deus, seu Aqui, ó E é isso Aí depois eu vou fazer um miojinho Pra comer Que eu já fiz Porque era pra não ter feito Mas aí Ficou pronto na hora Ela tem sido do meu próprio prato Sendo que o prato é mesmo Eu te brandi o óleo Se é pra cá, pra cá Pra cá É isso O final desse vídeo não existe Porque o filho é grande pra caramba Então isso aqui vai ser No final daqui a pouco Fazendo falando Enfim, é sobre isso, entendeu? E é isso Tá muito grande Eu tenho ainda muita coisa Não é mais Natal Não é mais Réveillon Isso é geral pra ser despostado Mas eu sou um filho de uma Não, não sou uma filha Eu sou um safado Eu sou um retardo do Natal Que não tem coragem de estar no tempo, né? Pois eu vou ser todos os dias no tempo Eu sou passar no tempo Entendeu? Mas enfim, é sobre isso Mas não tem menos Vai sair do vídeo de Natal De Réveillon Não sei se eu sei se eu vou ser separado Não sei se eu vou ter essa coragem E se você tiver um vídeo que eu esqueci Mas é isso Deixa o like Seja no meu canal Ative as notificações E vai me seguir nas redes sociais E tá tudo bem, galera E é isso Os próximos vídeos que vão ver agora Vai ser a continuação desse, entendeu? Só que já vai ser outro dia Entendeu? Porque não tem, tipo São vlogs aleatórios, entendeu? E aí vão se juntar E vão se tornar um vlog Eu acho Isso é um link